Vamos de volta ao Benize, programa Feira Livre Especial, clima de festa aqui direto da Mara é Mança, Mara é Móveis, ao lado do Marcelino Dantas, ele tá se coçando, tá cheio de ofertas, está com tudo hoje, afinal o clima é de festa, estamos vivenciando a festa de Santa Rita de Cássia, mas também em clima ainda dia das mães, dia das mães já passou, mas aqui eu fiquei sabendo que as mães, as ofertas dedicadas às mães, elas seguem durante o mês inteiro, é verdade isso Marcelino? Bom dia! Muito bom dia Alex, muito bom dia ao Benize nos estúdio, muito bom dia a você que está em casa nos acompanhando, seja pela rádio ou seja pela TV, inclusive Alex, no finalzinho do Flash tem um convite super especial de um programa que eu vou estar participando amanhã e quero a audiência de você que está aí de outro lado, que gosta de acompanhar a vida pessoal do Marcelino Dantas, mas antes Alex, queria reforçar o que você muito bem já iniciou aqui, o Flash comercial da Loja Mara Móveis, para aí um pouquinho o que você está fazendo em casa, porque hoje Alex, garanto que você está precisando comprar móveis, eletrodomésticos, colchões e celulares, hoje garanto que é o melhor dia para você vir negociar aqui comigo ou com minha gerência ou com os vendedores, enfim, de qualquer forma que você vir na Loja Mara Móveis, você vai fazer um grande negócio. Mas antes Alex, de trazer as tradicionais três ofertas, queria lembrar dos grandes sorteios que tivemos sábado, o sorteio Acelere Seus Sonhos. Queria agradecer muito a todos os clientes da Loja Mara Móveis que acreditou nessa campanha, tivemos uma participação expressiva de 10 motos Alex, tivemos quatro sortudos aqui da Loja Mara Móveis. Queria, mais uma vez, parabenizar a todos os clientes Mara Móveis que acreditaram nessa campanha e ficou na boca do povo. Rapaz, só saiu muita moto da Maré, porque a Maré participou intensamente dessa campanha e já não para por aí, viu Alex? Já emendamos com a grande promoção da CDLs, que é o caminhão de prêmios e também vai ter um sorteio de uma moto. E se prepare, já é no próximo mês, o grande sorteio. Mas Alex, vamos falar de coisa boa, vamos falar de promoção e o Saldão das Mães, Alex, está com tudo aqui na Loja Mara Móveis. E vamos trazer agora ao vivo para você que está na sintonia da Rádio Santa Cruz AM e também Alex, estamos aqui com a participação do blog do DJ Bigode ao vivo, gravando aqui ao vivo. No Bigode, mas ainda continua DJ Bigode. O DJ Bigode está aqui ao vivo, olha aí, para você que não conhece o Bigode, está gravando aqui nas mídias sociais dele, Alex. Prepara aí, chama aí para dar uma respirada, para trazer as tradicionais três ofertas da Gigante do Varejo. Vamos lá, oferta número um. Oferta de número um, Alex. Vendeu muito e ainda tem um estoque de um lindo home para você receber ainda os familiares que está chegando amanhã, né? Véspera da festa aqui de Santa Rita de Cássia. Já estamos naquele clima gostoso, mas sua sala tem que estar bonita para receber os familiares, os amigos e faça um convite para você comprar a melhor estante. É chique, é bonita, é moderna e já tem aquele acabamento ripado e com luz de LED. Por apenas R$ 1.299 ou parcelinhas mensais de R$ 129,90, Alex. E ainda você participa da promoção Comprou ou Ganhou, que já está na boca do povo aqui na nossa loja, viu Alex? Olha só, você escolhe aqui na nossa loja, você vem aqui, compra e você escolhe produtos que estão selecionados aqui. O cliente pode escolher, não é a gente que diz não. Vamos deixar essa curiosidade, viu Alex? Para o pessoal vir na loja e saber o que eu estou anunciando ao vivo aqui na Rádio Santa Cruz. A mesma coisa, você falou que você compra esse home e amanhã para receber os familiares. Então comprando hoje, eu já recebo hoje? Olha só, você recebe na sua casa. A gente faz um ajuste aqui nas montagens para você, além de receber, qualquer coisa já deixa o seu produto montado na sua casa. Você fez um desafio bacana, viu ao vivo? Você que falou. Você que falou. Mas assim, promessa é promessa. Quem sabe a gente já deixa tudo montado aí na sua casa. É só falar. Para os clientes que vêm aqui e disserem que ouviram na rádio, vai ter essa atenção especial. Então, se comprar hoje, monta hoje mesmo para amanhã já estar de festa e com home novo. É verdade, gostei. Desafio aceito. Desafio lançado por Alex e desafio aceito aqui por mim aqui da nossa loja. Mas continuando, Alex, de muitas ofertas, como você pode ver no nosso encarte promocional, está muito boas as ofertas e eu tenho que reforçar uma oferta, Alex, que eu não sei o que aconteceu. Mas, Alex, a gente está vendendo tanta fritadeira sem óleo, a famosa airfryer aqui na nossa loja. Já anunciei várias vezes aqui na loja, mas o que é bom, a gente tem que reforçar, porque deve ter gente que ainda não está sabendo dessa oferta, que é a fritadeira mais barata do Brasil e eu garanto, viu Alex? Por fritadeira grande, capacidade de 4,5 litros e com cesto removível. Você que gosta, Alex, você que gosta de ter qualidade de vida, de saúde, aqui na loja Maremol você vai encontrar essa fritadeira, sabe por quanto? R$ 299,00 a vista ou parcelinhas de R$ 29,90. Eu vou repetir o preço, porque até o Alex ficou surpreso. Fritadeira é frida, grande, com cesto removível por apenas R$ 299,00 ou parcelinhas de R$ 29,90 aqui na nossa loja, Alex. É frida, dá para fazer muita coisa, viu? Dá para fazer muita coisa. Vamos para a terceira e última oferta, então. Beleza, Alex, vamos trazer a oferta para encerrar com chave de ouro do nosso fértil comercial. Nossa loja, Alex, está muito bonita. A gente está aqui próximo ao crediário, mas você vindo aqui no piso superior, tem muito lançamento em cozinha, de mesas, está um espetáculo de mesa. Isso, tem roupeiros, a gente é líder em vender móveis e você pode conferir aqui na nossa loja, Alex. E se o pessoal está na boca do povo, a gente tem que agradecer, não é verdade? E vou finalizar, Alex, com chave de ouro, um produto que muita gente nesse Dia das Mães ou se presenteou ou deu o presente para a mamãe, que é a linda cama box para a gente ter aquela noite de sono dos sonhos, né? E aqui na loja Maremóveis a gente está com toda a linha Val, aquela mesma, de qualidade, que você vai ter uma noite de sono muito bacana e qualidade a gente dispensa comentários. E aqui na loja Maremóveis, Alex, a gente reforçou os estoques e traz toda a linha Val de cama box com 10% de desconto e ainda parcelamos em todos os cartões. E esse produto também, Alex, você compra e ganha na hora um lindo presente. Muito bacana, muito bacana. Vamos rapidão um convite para amanhã, o que vai rolar amanhã? Olha só, Alex, para você que gosta de acompanhar as novidades aqui da loja Maremóveis e saber um pouco da minha história, como foi, amanhã a gente tem um encontro marcado na TV Tropical, no programa Mundo dos Negócios. Atenção, 10h30 da manhã dá tempo você acordar. Sei que hoje vai ter festa na cidade de Santa Cruz, mas bota aí na sua programação que eu tenho certeza que você vai ficar muito surpreso com um pouco da minha história aqui na nossa loja. Também, Alex, rapidinho, pediram para dar um abraço aqui às meninas lá de casa, às meninas que deixam a casa arrumada, faz aquele almoço bacana. Um abraço para todas. Ficou aqui o Resista ao Vivo pela rádio, viu? Manda alô, diz aí o nome, diz aí os nomes. É Vaneide, Edilene. Tem também a Iris e a famosa, que sempre manda os áudios, viu? Você sabe quem é, Alex? Não. Olha aí. Pensa um pouquinho, rapidinho. A Edilene participa sempre, agora essa que manda os áudios eu não... Nem sei se você esqueceu, Alex. Fala logo, rapaz, o tempo está passando. Eu vou deixar para curiosidade no próximo programa, é... Aqui gosta de um suspense, viu? Marcelino, muito obrigado, viu? Sucesso cada vez mais. O programa é com o Gênero, Tinoco, né? Grande, grande Gênero. Um abraço para ele, o Cabiludo. Eu vou revelar o segredo para não causar expectativa. É a famosa Joelma, viu? Olha lá. É. Joelma, que não é a da Banda Calypso, mas é a Joelma lá na casa do Marcelino. Até a próxima, meu amigo. Valeu, parceiro. Boa festa. Com certeza para todos nós. Valeu, Abenise. Daqui a pouco a gente volta, Reni. E...